Olá a todos, neste vídeo eu gostaria de dar uma mostra do meu trabalho na área de pesquisa operacional muito brevemente sobre mim, eu sou engenheiro de produção, eu fiz mestrado e doutorado na área de matemática aplicada recentemente eu decidi criar um perfil especificamente para pesquisa operacional no Superprof e o motivo foi que eu estava obtendo demandas no meu outro perfil de cálculo e matemática e física especificamente para pesquisa operacional, então eu decidi separar, deixar especificamente o perfil somente para pesquisa operacional então este exemplo que eu vou apresentar para vocês, ele vem de uma assistência, que na verdade foi uma mistura de aula com assistência em pesquisa operacional e eu achei o problema bem interessante, porque é um problema simples, fácil de explicar e na minha opinião tem bastante conceito de pesquisa operacional, porque esse caso específico eram 4 exemplos pode ser que você se identifique, você recebeu esse tipo de problema ou não sei mas eram 4, esse especificamente eu achei fácil de explicar e também uma ótima oportunidade para explicar alguns conceitos também até mesmo mostrar um pouco do meu trabalho eu vou focar na parte do Excel, eu não vou focar na parte matemática, talvez eu traga em outro vídeo a parte mais matemática mas eu vou focar especificamente na parte do Excel você pode sempre deixar feedback, o que você achar interessante, eu estarei disposto a ouvir o feedback e outras coisas então vamos lá então, eu vou mostrar para vocês basicamente o problema e a gente pode continuar então o problema, ele tem a ver com quantidade de galpões né, na pandemia agora ficou cada vez mais evidente a importância de você ter galpões bem localizado as empresas que já estavam à frente no processo de e-commerce, de vendas online, ganharam muitas vantagens se você for na Bolsa de Valores, empresas como Magazine Luiza, Lojas Renner agora estão acelerando mais ainda o processo de galpões né e quem investe em fundos imobiliários sabe que os fundos imobiliários focados em galpões, em logística foram os que mais subiram, chegando a ter preço sob o valor patrimonial de até 30% o que é a coisa exorbitante, eu tenho na minha carteira fundos imobiliários e foram os que mais priorizados e os que estão mais resistentes na pandemia tem o conceito de last mile, outros conceitos, o mais comum que você vê nos relatórios nos relatórios gerenciais de fundos imobiliários é o conceito de last mile que basicamente é galpões menores localizados em regiões estratégicas que servem as empresas, as empresas conseguem entregar com uma velocidade muito maior então esse problema especificamente, eu achei interessante trazer ele porque ele é muito simplesinho, eu não acho que tenha muita aplicação no mundo real da forma como ele está, mas ele já tem alguns componentes que eu acho que você pode ir melhorando mas já é uma excelente oportunidade para poder entender algumas coisas que eu acho legal da pesquisa operacional falando um pouco mais sobre mim, o meu curso de produção na Universidade Federal do Preto havia basicamente 4 áreas de especialização, não lembro as 4, mas uma delas era pesquisa operacional eu foquei em pesquisa operacional, além de ter feito as pesquisas obrigatórias que era P1, P1 e P2, pesquisa operacional 1 e pesquisa operacional 2 eu também fiz disciplinas que eram facultativas, que era mais a computação que a pesquisa operacional, caso você caiu de paraqueda aqui era uma área que engloba matemática aplicada, computação e problemas aplicados que geralmente, em maior parte dos casos, vem da área de produção na área de indústria ou lojas ou algo do tipo então geral você quer minimizar, você está sempre querendo minimizar algo minimizar o custo, maximizar o lucro, sempre alguma coisa tentando resumir uma história bastante longa a minha memória ainda me serve bem a pesquisa operacional surgiu durante a Segunda Guerra Mundial e na época, se eu não entendi bem, eles tinham problemas de logística alocar recursos em pontos estratégicos que é basicamente o que o pesquisador operacional faz é basicamente o coração da engenharia e produção não é a única coisa que a engenharia e produção faz tanto que eu como engenharia e produção atuei na área de biomatemática apesar de que não é uma das áreas de reprodução mas eu me senti totalmente capaz de fazer isso mas uma das áreas clássicas da engenharia e produção é a área de alocação de recursos eu sou revisor do CITPEP todo ano eu faço revisão para eles eu faço revisão também na área de pesquisa operacional então eu vou explicar para vocês o problema de forma bem genérica vou mostrar para vocês também no próximo slide a formulação do problema em forma de ou seja, a forma como veio até mim em forma de assistência acadêmica e talvez você tenha recebido esse problema mas de qualquer forma o objetivo aqui não é resolver o problema em si é somente dar uma amostra do trabalho que eu tenho desenvolvido como professor particular e também do tipo de trabalho que eu posso oferecer dentro desse projeto com o da IDEA Code in Lab eu estou focado em aplicação web mas como projeto IDEA Code in Lab eu acho que isso não tem necessariamente por que ficar fechado somente a desenvolvimento web e também qualquer codificação de ideia independentemente de pesquisa operacional ou de desenvolvimento web para mim ela é válida desde que seja dentro do framework de programação eu posso colocar dentro do framework de IDEA Code in Lab então considere uma área uma área que a gente vai chamar de área A então considere que dentro dessa área você tem um conjunto de galpões você tem um conjunto de galpões seria um galpões aqui eu estou colocando de forma aleatória vamos supor que você tenha espalhado esses galpões isso pode ser uma cidade, pode ser um estado, não importa deixa que seja uma área que você tenha alguma espécie de formação que você possa medir a área quadrada porque o problema é bastante simplificado esse que é o famoso problema que eu gosto muito de usar nos meus cursos de biomatemática da vaca cilíndrica que você meio que tenta fazer uma modelagem para leite mas tem que considerar que a vaca é cilíndrica então esse tipo de problema é bastante comum quando eu trabalho com engenharia que você simplifica a realidade agora considere que você tem um cliente aqui você vai espalhar vários clientes mas aqui eu vou colocando um só para efeito de ilustração e considere que você tem um galpão U e você tem um galpão N ou seja, o número de galpões a decisão que a gente vai precisar tomar é quantos galpões manter nessa área você vai ter basicamente duas opções você pode construir um galpão ou galpões ou você pode manter o status quo durante um período tal 12 meses, aqui vai pensar em anos, em questão de anos novamente esse é um problema simplificado se você for usar ele em uma situação real com certeza a situação fica mais complicada então eu não aconselho usar esse tipo de da mesma forma que eu fiz um outro vídeo para vocês aplicando a pesquisa operacional ações esse problema especificamente eu não acredito que ele possa ser aplicado em um cenário real é somente o que a gente chama de matemática aplicada de toy model ou seja, o modelo de brinquedo então você vai ter um cliente 1 aqui a gente pode espalhar vários clientes você pode atender dentro dessa área você pode pensar em termos, sei lá Magazine Luiza, Renner, essa cliente e essas lojas, esses fundos imobiliários de logística, de galpão como por exemplo o GGR, o LGR-G11 XP-LG11 que eu tenho na minha carteira tem o próprio Kineia 11 que é um fundo de escritório misturado com logística esses fundos realmente atendem alguns clientes em alguns casos, se eu não me engano um delas atende a Ambeva e por aí lá, não importa qual que ele atende mas se eram clientes, talvez clientes físicos pulverizados, que eles chamam de fundo imobiliário talvez clientes jurídicos que seriam lojas mesmo com lojas Renner, Magazine Luiza não importa basicamente é um cliente que você tem que atender e você consegue ter um, assim para efeito simplificação, né normalmente o problema da barca cilíndrica para simplificação você considera que você vai ativar somente para considerar a distância média, né a distância média dos clientes em um cenário real você pode talvez colocar em uma paralela de Excel uma matriz de distância uma matriz de distância onde você tem o cliente você tem o galpão e você tem a questão da distância mas nesse caso pode ser que você sai dessa simplificação e cai dentro de um problema de caminho mínimo fluxo em rede que já é outro tópico eu também estudei na minha graduação mas é um problema diferente inclusive quando eu vi isso pela primeira vez quando o aluno me apresentou esse problema eu logo pensei que era um problema de fluxo em rede de caminho mínimo aí aparentemente ele conversou com o professor que o professor falou que não era então eu realmente olhei o problema e realmente não é dá para resolver ele sem necessariamente recorrer a fluxo em rede mas aí de alguma forma você conseguiu uma matemática bem simples você falou o seguinte que a distância média vai ser igual a área dividida por N então isso aqui é bem interessante porque essa forma aqui ela simplifica para a gente para caramba simplifica muito o nosso problema você está dizendo o seguinte que você tem uma área que é uma área que você que essa área toda aqui essa área toda aqui é chamada de A essa área toda chamada de A e esse N aqui é um dos galpões que é esse N aqui então de forma bem olhando bem aqui quer dizer o seguinte que quanto maior se você pode pegar essa forma aqui a fórmula e fazer algo do tipo assim A dividido por A N aqui você pode chamar de constante então você vai ter o seguinte que a distância média vai ser igual a C que é uma constante qualquer pelo raiz quadrada de N então isso aqui essa forma que eles quer dizer o seguinte que se você pegar por exemplo uma outra forma parecida com ela que seria por exemplo você pega a fórmula que tem um N ao quadrado no caso a a distância média cai com o quadrado com com o quadrado a distância que seria o que seria interessante só que nesse caso você fala o seguinte que se você pegar em termos de gráfico você vai ter algo do tipo algo do tipo algo do tipo assim que vai chegar a uma espécie de limite um limite teórico onde onde você aumentar o número de galpões não vai mais fazer muita diferença isso talvez tenha a ver com o fato de que quando você aumenta mais o número de galpões aqui fica meio que apertado já não começa mais a fazer tanta diferença então essa fórmula diz o seguinte que quando você aumenta esse número de galpões vai ter um número ali que você já não entendeu já não já não muda tanta coisa mais já não é mais tão vantajoso ficar fazendo ficar fazendo essas mudanças então tem um limite ali então essa essa fórmula eu nunca tinha visto essa fórmula mas não achei interessante ela meio que coloca ali um limite assim você vai conseguir eu não lembro exatamente a expansão de Taylor dessa fórmula mas se eu me engano bem ela vai ter algo tipo um linear se eu não me lembro bem acho que um tempo que não vi expansão de Taylor dessa fórmula mas ela vai ter algo linear no início ou seja você vai ter uma resposta rápida aqui no início quando você aumentar os galpões os primeiros valores são rápidos ou seja você vai conseguir uma resposta rápida do seu modelo então o N pequeno você vai ter um aumento rápido a distância média vai diminuir você quer que a distância média diminua mas depois de certo ponto quando você aumentar o número de galpões esse valor já não vai ter tanto efeito mais então basicamente essa fórmula tem um efeito de saturação o que eu acho interessante esse efeito de saturação porque senão você meio que evita que o modelo você deve pensar o seguinte que aqui você está fazendo um modelo e esse modelo vai tomar decisão por você modelos mais avançados vão ser inteligente artificial ou talvez algum modelo um pouco mais elaborado de programação evolutiva mas esse modelo simplesinho ele está dizendo para você que você vai dizer para o modelo não enche de galpão ou não porque se você encher de galpão vai ter uma saturação aqui você deve lembrar que o modelo faz o que você pede se você faz um modelo mal formulado você não tem como esperar milagre porque o modelo da fronteira diz que é lixo que entra lixo que sai mas mesmo se entrar formação boa mas o seu modelo for entregado no lixo vai sair lixo também então lixo que entra lixo que sai ou se entrar diamante mas tiver lixo que processa no meio vai sair lixo no final vai contaminar o seu nesse caso a gente não tem dados a gente só tem modelo mas esse modelo é interessante porque tem esse efeito de saturação então o que foi apresentado para mim como parte da aula você tem essa questão da distância que eu acabei de falar e vai ter N galpões que a gente vai ter que decidir vai ter uma área vai ter um custo ou seja você tem um custo para poder manter um galpão e tem um custo para construir para para manter e está vendo aqui está aqui 60 mil por ano para manter e 400 mil para construir um galpão aqui não vai entrar em detalhes porque muitas vezes a pessoa nem vai construir o galpão ela vai pegar um fundo imobiliário algo do tipo mas resumindo esse é um problema só para simplificação e a empresa tem uma ordem que ela tem que atender uma demanda e ela tem um custo por quilômetro então se você tem a distância média dada por isso aqui e você tem um custo a gente vai ver como colocar isso no Excel então a pergunta é quantos galpões a empresa deve ter ou seja aqui a gente já consegue ver uma pista de que a nossa variável de decisão mas deve confessar que eu demorei um pouco para entender porque assim para menos eu quando eu começo a resolver um problema eu geralmente eu geralmente não consigo ver a resposta direta assim no formulário eu começo a resolver de uma forma específica e depois eu vejo que não funcionou eu vou ajustando e no final eu consigo achar a resposta raramente eu consigo resolver o problema de primeiro jogar no papel então a gente pode levar dois, três, quatro, cinco dias dependendo da complexidade esse aqui esse aqui demorou algumas horas para me resolver mas ele é meio simplesinho ele não é tão complicado eu consegui a primeira formulação de manhã fui fazendo a caminhada e depois eu fiz a segunda formulação e foi bem rápido não foi tão difícil eu achei que era difícil mas não é tão difícil mas é aquela questão que eu falei com um aluno que me pediu uma das dificuldades que a gente tem às vezes tem que editar para quem tem o martelo tudo é prego eu sempre brinco tem que saber qual martelo você vai usar então o mais difícil é saber qual martelo como ele perguntou o professor dele o professor dele falou que não era problema do caminho mínimo do cachorro viajante eu já sabia qual martelo eu não ia usar eu estou até pensando você pode me dar o seu feedback o que você acha que eu estou com esse ID com o The Lab eu estou cheio de ideias para poder criar aplicações web muito mais o que você acha de ter uma aplicação web se você for estudante o que você acha de ter uma aplicação web que te ajuda a decidir qual martelo você deve usar ou não usar nesse caso o professor dele falou que não era o cachorro viajante mas aí ajudou pra caramba muito provavelmente eu iria notar se eu começasse a resolver o problema mas aí pra ganhar tempo ela já falou o que não era já ajudou o que você já sabe o que não é então nesse caso foi bem simplesinho a nossa variável X vai ser quantos galpões devem ter e a gente vai ver que vale a pena notar que como esse problema segundo o aluno falou o professor deixou o problema aberto esse problema pode ter outras formulações diferentes eu formulei da forma como eu vou mostrar pra vocês que é baseado na minha experiência que é baseado na forma como eu resolvo problemas então isso pode mudar de outra pessoa então é isso aí vamos lá então para a planilha do Excel eu vou deixar aqui essa parte branca aqui que aí se a gente quiser fazer uma anotação eu volto aqui eu vou descartar isso vou deixar aqui pra gente aqui não sei se a gente vai precisar mas vamos deixar aqui com as folhas em branco aí vamos ver então eu já tenho aqui comigo eu já tenho aqui comigo o problema resolvido ele já está resolvido já está super resolvido só que eu vou lançar um desafio pra mim agora estou lançando agora esse desafio pra mim o desafio que eu vou lançar é resolver essa planilha com vocês do zero certo? a gente vai resolver do zero eu já resolvi já está resolvido mas eu vou tentar resolver isso com vocês do zero então seja nós vamos tentar juntos agora resolver esse problema somente com o anúncio então vamos voltar aqui e como sempre já está resolvido esse eu não consegui resolver aqui a gente só pegar e vou tentar disponibilizar isso pra vocês através de uma planilha então você já consegue ver o seguinte que a primeira coisa que você vai ter em mente é que existem que todo o problema de pesquisa operacional de PO você vai estar tentando minimizar alguma coisa então você já logo vê que aqui tem alguma coisa de custo você tem um custo um custo pra um custo pra manter um galpão e um custo para construir novos galpões você já logo vê aqui que a distância média a distância média ela depende do número de galpões então como eu havia explicado pra você anteriormente se você voltar você vai ver que quanto maior o número de galpões menor a distância vai ter um efeito de saturação então você já vê aqui que talvez em um cenário pode pensar nos extremos quando a gente faz um algoritmo pra resolver problema você tem que sempre ser mais perto do que o seu algoritmo o seu algoritmo vai te ajudar a resolver de forma automática mas ele não pode ser por exemplo o mestre dos magos que vai te dar uma solução que você não sabe o que está acontecendo então seja então você pode pensar o seguinte que uma solução extrema é fazer vários galpões essa distância média vai diminuir vai diminuir cada vez mais e o preço que você paga por quilômetros aqui ó que vai ser o custo total ele vai ser ele vai ser minimizado né porque o preço você paga por quilômetros né pra poder enviar cada ordem e se você por qualquer razão você consegue diminuir a distância entre o seu cliente você vai pagar menos só que você tem que lembrar o seguinte que pra você manter um galpão você tem um preço anual né tem um preço anual pra poder manter o galpão então se você coloca um galpão por exemplo você pode pensar o que está acontecendo atualmente com o Banco do Brasil que é outra história o Banco do Brasil fechou várias agências o Bradesco fechou várias agências porque tem um custo pra você manter aquilo funcionando e talvez independente de como eles mantêm esse galpão tem um custo só que talvez então você vai ter dois custos o custo de fazer o galpão e construir o galpão mais o custo de manter o galpão um vai ser um custo pontual vai acontecer somente uma vez e o outro vai ser um custo recorrente que você vai ter que fazer todos os anos então você já vê que você tem basicamente três custos você tem um custo de fazer o galpão que é um custo pontual que é no momento que você faz aqui eu estou assumindo o problema não fala então eu estou assumindo que você demora um ano pra poder construir um galpão uma vez que você construiu o galpão você vai ter que pagar todos os anos pra poder manter a manutenção dele só que você também paga todo ano pra poder enviar que você tem uma demanda você observa aqui você tem uma demanda de 160 mil ordens por ano então isso é um custo essa demanda ela vai ser multiplicada pela distância média que vai ser multiplicado pelo custo que você paga por quilômetro então você já vê o seguinte que de cara pelo menos eu não sei se você já conseguiu enxergar porque a gente nem sempre é didático suficiente mas eu não sei se você consegue enxergar aqui que a distância média ela é função do número de galpões e a distância média ela influencia o custo total a gente vai ver deixa eu ver se eu tenho pra vocês aqui aqui eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu mandei pro aluno então o que a gente vai tentar fazer a gente vai tentar minimizar minimizar x que é a quantidade de galpão que você tem em cada período se você tiver 12 anos você tem o ex número de galpão que você tem em cada ano esse modelo ele pode ser melhorado de várias formas você pode considerar a possibilidade de vender o galpão mas a gente não está nesse modelo de vender às vezes a solução começa com um galpão acima ou você faz um galpão depois você quer vender o galpão isso não tem na solução por enquanto você só constrói o galpão ou mantém no jeito que está isso é muito parecido com o problema da minha carteira lembra do problema se você pegar um outro vídeo que eu fiz lá tinha carteira de investir em ações só que naquela situação específica como eu estou aumentando a minha carteira estou montando a minha carteira de ações o algoritmo pedia para vender a carteira para poder vender só que eu não vendia então naquele momento eu não estava preocupado em vender ações então nesse caso específico eu não estou preocupado em vender galpões somente construir então eu vou ter um custo da demanda que está embutido no problema ou seja, faz parte do negócio eu tenho que esse custo não tem como fugir dele eu tenho que realmente eu preciso eu devo eu preciso eu devo manter esse custo de demanda não tem como fugir dele eu vou ter um custo de construir um galpão mas esse custo aqui na verdade ele é uma espécie de custo que pode acontecer ou não pode acontecer tanto que ele está multiplicado aqui está vendo o custo de construir galpão ele está multiplicado pelo Y que pode ter um número que é zero ou qualquer número você quiser mas ele tem que ser mas a proposta dele vai ser zero porque você não está construindo um galpão você não vai sair construindo galpão e lá tem o custo por galpão que a gente já passou para a gente o outro custo que vai aparecer é o custo de manter o galpão uma vez que você construir um galpão você tem que manter ele então você pode dizer o seguinte que a nossa função objetiva então a gente tem três custos que você quer minimizar o custo de o custo de fazer a sua demanda o custo da demanda ela é a função do custo por envio que assim aqui está sumindo a gente não pode fazer nada não pode não pode negociar mas o custo é fixado é um real por quilômetro a demanda a demanda média desculpa a distância média a distância média como a gente já viu aqui ela é função do número de galpões então isso quer dizer você pode fazer o seguinte também lembra que a gente fez aquela matemática lá no slide a gente pode fazer aqui pega aqui igual aí você pode fazer aqui quero ver eu vou fazer uma coisa para você aqui e aqui vou chamar aqui de de cá porque aqui eu estou pensando para mostrar para vocês que o cá é uma constante não importa o quadrado vai fazer uma diferença mas o que importa é você lembrar que o n ele está na raiz quadrada e isso aqui só para você ter uma espécie de comparação ter uma espécie de comparação você ter uma espécie de é que eu gosto muito de quando você faz modelagem você ter esse tipo de comparação isso vai ser sempre menor ou igual ao n ao quadrado então o n ao quadrado quer dizer o seguinte que a resposta que você vai que você teria em construir galpões seria sempre crescente quanto mais galpões construir isso vai crescer de forma bastante rápida o seu benefício vai ter a distância mínima vai cair rápido só que aqui a gente tem um quadrado quer dizer o seguinte desculpa raiz quadrada é o seguinte que vai ser rápido nisso para depois ter uma saturação como eu já tinha comentado no outro parque slide então no custo então ou seja então a gente sabe a gente sabe o seguinte o curso para conseguir galpão você não pode fazer nada só pode decidir se você constrói ou não então o modelo pode fazer muita coisa que não na verdade essa vai ser nossa variável de decisão para ser sincero nossa decisão vai ser se construir galpão ou não essa variável influencia as outras variáveis e o custo médio o custo médio por galpão o CMG para poder manter o galpão a gente não pode fazer nada você pode fazer o seguinte é construir menos galpão que o custo médio vai ser menor então você pode decidir de novo se eu caio na variável Y porque ao você construir galpão você aumenta o custo médio de manutenção é muito parecido ao caso do Banco do Brasil Bradesco que estão fechando agências você só pode se desconstrói ou não o custo de demanda ele também é financiado pelo galpão porque quanto maior o número de galpão menor a distância menor a distância menor o custo que você paga para ficar enviando a encomenda que é o last mile seja algo do tipo a versão especificada do last mile que é muito comum atualmente com o e-commerce com as vendas online então acho que é isso pessoal acho que toda a formulação está aqui o CMG que é o custo médio por galpão vai ser o custo médio o custo de manutenção de galpão vai ser o custo por galpão para você manter pelo número de galpão ou seja, quanto maior e também tem o seguinte que a gente vai ler lá no Excel que a variável a variável x i mais 1 que vai ser sempre o que a gente está falando de tempo em anos então o número de galpão que vai ter no próximo ano novamente isso é a minha formulação alguém pode formular de forma diferente eu formulei desse jeito lá estava anúncio eu formulei desse jeito então o número de galpão que vai ter no próximo ano vai ser igual ao número de galpão que teve no ano anterior mais o galpão construído no ano anterior então eu estou assumindo e demora um ano para você construir um galpão o que não é totalmente verdade se você faz modelagem matemática isso parece com o problema do coelho que quando você estuda eu estudei esse problema do coelho a análise combinatória em pesquisa operacional mas eu também estudei em biomatemática isso parece matemática discreta que você pode pensar que o coelho ele vai gerar novo coelho em uma geração mas outra se o coelho siga o coelho então realmente você pode explicar que o coelho vai crescer um coelho dois coelhos quatro coelhos por aí vai só que o coelho demora somente uma geração para ter o filhote nesse caso é o seguinte que o seu filhote no caso do galpão vai demorar uma geração para estar construído então isso é um problema de matemática discreta o seu próximo o seu próprio o seu número de você construir o galpão no ano passado no próximo ano já está pronto isso é novamente simplificação você não pode levar totalmente a sério isso é só modelo então a única a única assim tem outra restrição também né a única questão a gente colocou aqui é que o número que Y é inteiro mas tem uma outra restrição que não é específica do problema é porque a gente nos casos não sei se a gente vai precisar mas eu coloquei uma outra restrição para tentar usar o algoritmo genético mas acabou que não precisou tanto não que é que tem um limite mais de 10 galpões que você pode construir mas no mundo real que isso seja a verdade porque talvez você tenha um orçamento que você não pode construir mais do que 10 galpões porque olha o preço 600 mil se não me engano para construir um galpão então então a gente vai decidir quantos galpões a gente vai construir e aqui tem alguns cenários para poder testar que o modelo está funcionando mas não vem ao caso aqui não isso é só para poder eu passei para o aluno então para a gente poder fazer a nossa construção então vamos começar então da função curso lembrando que eu estou tentando construir para vocês aqui com forma didática então vamos pegar aqui custos custos porque a gente quer sempre minimizar custos então PO está sempre focada em um tipo de minimização de custos algo do tipo é sempre a mesma história você vai acostumando você está na área de PO então vou pegar aqui qualquer aqui vou colocar aqui uma isso é só a função da organização então o primeiro custo nosso vai ser o custo de então vamos colocar aqui também a nossa variável de decisão que é Y a gente vai pegar uma colinha aqui lembrando que eu estou eu estou já estou já está pronto aqui eu vou pegar uma colinha aqui já está pronto a gente não precisa ficar perdendo tempo Excel ele é bom mas ele dá uma ele dá uma sensação de saco olha aqui aqui não tem nada está vendo aqui não tem nada aqui não isso aqui é só um aleatório então a variável Y lembra que o Y você constrói ou não você constrói ou não você constrói ou não então alguns parâmetros que foram passados para a gente deixa eu pegar esse aqui que aí já facilita a nossa vida desculpa esses parâmetros estão aqui esses parâmetros estão todos lá no modelo estão todos lá no modelo para a gente deixa eu colocar esses parâmetros aqui que aí facilita a nossa vida já está pronto facilita então e quais são esses parâmetros está tudo no modelo lá acumulado então o primeiro parâmetro o primeiro parâmetro é o parâmetro da área que a área toda a área estou observado aqui no problema aqui falado que a área a área foi de nossa área toda ali área A e a área de demanda atende uma área de aqui 100 km² se a empresa atende 100 km² ele vai fazer em forma de Excel você pode depois mudar você muda aqui o número você faz mudança de cenário você pode estudar cenários diferentes e tem também parâmetros para se que está com o modelagem parâmetro aquilo que está meio que fixado é meio que fixado então é parâmetro que a gente chama meio fixado e tem uma demanda de 160 mil ordens por ano que é uma demanda anual e aqui 5 galpões aqui são parâmetros vamos começar com 1 galpão a formulação ela exige essa formulação específica talvez outra formulação pode iniciar com o galpão zero mas que nem faz sentido porque talvez você começa com o galpão zero não tem nada para atender então acho que nesse caso tem dois casos extremos um caso na verdade um caso extremo para baixo você começa com um galpão para atender todas as pessoas então seria a solução inicial apenas um galpão e vamos ver aqui beleza então aí tudo bem a gente já sabe a nossa pré-decisão a outra variável que a gente vai precisar também é outra variável outra variável nossa é a variável x ela está fazendo referência aqui então está com problema deixa eu terminar essa variável x lembra o que é x x é quantos galpões a gente tem então o primeiro x ele simplesmente no meu inicial de galpão o inicial de galpão lembra que a gente tinha colocado aqui lembra que a gente colocou aqui x de está vendo então x é sempre o próximo x agora esse aqui é o primeiro galpão e o próximo x é sempre o anterior mas esse aqui o legal do excel que na matemática fica bem mais simples eu acho que me parece bastante intuitivo acho que qualquer pessoa aprende isso de alguma forma eu acho se você tem dificuldade com o excel aí outra história outros 500 dois tá vendo aqui dois aí esses dois construí nesse ponto aqui aí se você quiser talvez pra eu não coloquei lá mas você pode fazer isso também pode colocar aqui ano eu também não coloquei aqui mas aqui a gente tá pensando em anos porque todas todas as variadas que foram passadas ali ela estava em anos como estava em anos eu decidi manter porque assim o problema não fala nada disso eu acho que não tem como resolver esse problema se você não tiver ali um tempo porque você tem que ter um horizonte eu não me parece eu não sei como resolver esse problema se não tivesse essa 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 questão do horizonte esse é um que tá aqui planejamento e então tá aqui um 1 porque tá vendo aqui virou esse 1 porque essa seria uma solução onde você mantém somente um galpão durante todo o tempo você pode aumentar aqui isso não muda muito e então deixa eu ver aqui tem uma coisa importante então eu vou colocar aqui uns cursos uns cursos que são passados que são passados a gente não pode fazer com muita coisa não esses cursos aqui na verdade eu coloquei como custo mas eles são na verdade parâmetros eu coloquei como eu coloquei como custo mas eles são na verdade parâmetros vocês podem organizar vocês mesmos tem que se achar melhor mas ele deve estar com um parâmetro aqui porque o curso para se manter o galpão por ano é um parâmetro ou seja ele é passado não existe nada que a gente pode fazer o curso construir também é passado e o curso de ser paga por também é passado mas aí para separar a gente você pode colocar aqui agora as próximas a gente vai precisar é o curso anual de envio o curso de construir estão todos conectados a variável esse aqui na verdade seria o custo construir galpão seria somatório de todos os custos e o total que está aqui mas vamos colocar aqui aí daqui a pouco a gente vai jogar nesse por enquanto a gente vamos deixar esse aqui zerado aqui a gente faz junto o mais importante que você lembrar que esse aqui ele é simplesmente somatório você pode escolher o que você quiser se pode somar com o somatório então ela era somatório desses três aqui 1, 2, 3 são os três cursos aí você colocar aqui só para testar se está funcionando 1 e aqui 2 estão todos aí certinho então agora o que a gente tem que fazer é o seguinte quando a gente for aplicar o sobo a gente vai tentar minimizar esse aqui esse custo total e a gente vai tentar mudar só o y porque a gente vai ver ainda como sendo o x por enquanto ele está vendo que está assim o x já está automático então você vai ter que só decidir quantos copões você produz aqui essa variável de decisão y só para a gente saber então porque eu coloquei as iguais mas vamos fazer o seguinte então vou colocar essa variável aqui marcar aqui como essa decisão isso aqui a gente pode colocar também isso aqui só para efeito é porque inicialmente está desse jeito porque quando eu comecei a resolver o problema como eu falei quase nunca começo a resolver o problema certo de primeira eu achava que a variável x ia ser variável de decisão mas depois eu resolvi não bati e aí eu descobri que isso é o y vai tentar descobrir novamente a minha formulação outra pessoa ultimamente outra pessoa formularei de forma diferente então o custo anual custo anual de cada galpão vai ser igual ao o custo anual de cada galpão é o custo anual que depende do número de galpão por ano então não adianta aparecer só lá todos os galpões podem se multiplicar porque esse custo vai depender de cada ano por exemplo se você tem um ano que tem quatro galpões um ano tem cinco galpões você só paga pelo galpão naquele ano que o galpão começou a existir então nesse caso específico interessante o que eu fiz aqui está vendo o custo para o galpão que aí você coloca que aí você coloca o custo por galpão que aí você coloca o custo de manter o galpão que aí nesse caso você só paga você só paga pelo ano que você teve o galpão que seria x que é o número de galpões que você tem multiplicado pelo custo de manter o galpão aí como a gente vai fazer para copiar tudo vamos colocar a cifrinha aqui que é para avisar que esse 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 não vai mudar entendeu que essa parte aqui é o custo do galpão que não muda o que muda são só essas células do lado aqui só para você conferir você multiplica esse por esse ele fixou a célula para você então aí até aí tudo bem até aí tudo bem até aí tudo bem é Y custo de galpão beleza tudo bem o galpão está com custo certinho e o custo de cada galpão aí seria o custo anual nem é de cada galpão custo anual manter galpões está até errado não tem galpões o sinal então o custo anual de manter galpões então vai ser simplesmente a somatória porque você poderia fazer a multiplicação imagina fazer porque se houver número de galpões diferentes ela é a utilização matória individual aí pronto bateu aqui está vendo 700 primeiro custo que você já teve para minimizar o próximo custo de construir um galpão nesse caso você só paga quando você constrói só paga quando você constrói com custo pontual também a gente pode colocar também colocar também só que nesse caso a gente não precisa a gente não precisa colocar esse esse pontual aqui porque quando você constrói um galpão aquele custo vai ficar o tempo inteiro então esse custo ele não depende do ponto que você construiu porque por exemplo vamos supor em 12 anos nosso tempo é 12 anos você constrói o galpão no ano 6 ou no ano 7 aquilo tanto faz aquele custo vai ser total vai ser um total que é diferente de você ter o custo de manter o galpão porque o custo de manter o galpão só passa a existir daquele ponto para frente o que você está mantendo o galpão o galpão passa a existir só que no caso específico de comprar o galpão não faz diferença não faz diferença porque o custo quando você comprou o galpão ele está comprado então ele é uma coisa que está independente já manter o galpão ele só passa a existir daquele período para frente então assim não sei se eu estou conseguindo ser claro porque na minha cabeça está bem claro mas não sei se eu consigo explicar direito é mais ou menos quando você compra uma casa você aluga uma casa entendeu quando você aluga uma casa você paga para aluguel somente para achar o momento que você alugou quando você compra uma casa basicamente o custo ele é bem que todo tem uma ideia então pelo menos eu formulei o problema dessa forma talvez uma formulação diferente vai dar resultado diferente mas eu não sei se dar resultado diferente mas eu estou formulando assim como o custo de construir o galpão é o custo que você comer que dilui custo diluído então nesse caso a gente precisa fazer esse lado você só pega o custo de construir vezes a somatória isso aqui que vai ser quantos galpões você construiu porque caso você constrói um galpão um galpão isso é esse daqui deixa eu ver se eu fiz desse jeito aqui é o anual isso eu fiz também a mesma coisa construí multiplicado pelo C e como não tem um galpão construído ele é zero tá vendo mas se você constrói um galpão no ano 7 você vai lá e constrói um galpão aí vai pra sua conta aí você vai ter que dar satisfação pro chefe lá porque você fez o galpão custo anual de vinho o custo anual de vinho ele vai ser igual a ordem por ano que a demanda sem ter como escapar multiplicado pelo preço que se paga multiplicado pela pela distância a gente não tem ainda não deixa eu colocá-la aqui tá vendo aqui a distância média e aí a distância média também tem que ser pontual também tá vendo ela também é pontual porque a distância média pode mudar de acordo com o período mas o período se mantém a distância média maior ou se mantém a distância média menor então isso aqui vai ser sempre se você lembrar a fórmula ela que estava lá ele era SQ 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 a raiz quadrada vai ser igual a área a área dividida pelo número de galpões e o número de galpões é dado pelo X então aí novamente a gente a área tem que colocar a cifra para avisar que esse aqui a gente não quer mudar a gente quer manter então isso aqui vai dar aí beleza aí beleza como dizer como dizer um cara lá da região que eu morava né beleza beleza tá multiplicado certinho mas não usa para mim uma eu estou fazendo com vocês agora e a outra já está pronta então em teorias aqui vai estar multiplicado tá certo até aí tá ok então o último curso que a gente coloca então é o curso anual que ele vai ser o curso de envio o curso quando você paga por por envio a distância né a distância média deixa eu ver o negócio aqui nesse caso acho que o curso vai ser tá vendo essa média a distância média a distância média tá vendo aqui lá tá vendo nesse lugar que o formulário de forma errada né que agora é vou ter na formular de forma correta aqui então porque eu observo que essa média pode mudar se você constrói em qualquer ponto específico que a distância média vai mudar então você pode ter distância média diferente só que no caso aqui então vamos colocar aqui esse curso aqui também esse curso anual de envio esse também não aí vamos colocar assim o curso anual de envio só que esse curso anual de envio vou ter que conservar vou ter que conservar para o rapaz mas esse curso anual de envio aqui ele vai ser para a gente ele vai ser uma variável né também por quê porque ele depende da distância média então você vai ter esse né que vai ser quanto você paga por quilômetro enviado multiplicado né multiplicado pela demanda anual você não tem escolha você tem que pagar por essa demanda e multiplicado pela distância média né porque a distância média é função do número de calpões o preço que você paga não tem como escolher e a demanda você tem que atender então isso que vai dar essa aqui então nós temos o seguinte o que a gente não pode escolher a ordem por ano que está aqui ou então cifra coloco uma cifra aqui para avisar que isso aqui não pode mudar quando a gente colar também o preço também a gente não pode mexer com ele tá vendo o negóciozinho também ele não pode tá vendo aí é então por enquanto ele está igual mas vamos supor que por hipóteses né vamos supor que por hipóteses você construa você construa um balpão aqui ó tá vendo aí o preço na verdade caiu o preço custo anual né custo anual caiu vamos diminuir esse número aqui custo anual caiu tá vendo porque a distância tá vendo a distância tá vendo a distância média diminuiu porque você em teoria fez 10 galpões né só por exceção número chutado então em teoria seria isso então o curso anual de vídeo vai ser igual a som som pronto em teoria isso em teoria é isso acho que tem nada aqui nada de fazer aqui não a demanda na verdade já tá ali já sabe a demanda tá aqui ó eu coloquei aqui demanda mas não precisa não tá aqui tá vendo a demanda aqui não precisa basicamente é isso pessoal custo custo único custo que é que não é que é pontual né que é o curso de construir o galpão se eu construir o galpão aquilo não depende mais nada construído é construído então é um custo fixo não custo variável então para a gente resolver não sei como está o seu excel mas você vai em data solver o meu já está meio definido mas eu vou redefinir aqui para a gente trabalhar junto né então o primeiro é a função objetivo que está aqui a gente quer minimizar o custo total então o custo total já tem a soma dos dois custos a variável que a gente pode mudar vai ser o y que são quanto produzir de cada de galpão em cada ano e a única restrição que a gente tem além de dessa aqui que não vai ser as variáveis não podem ser negativas a gente pode também adicionar né mas que essas variáveis aqui ó que essas variáveis elas são inteiras né porque você não pode ter meio em galpão a gente poderia também adicionar que as variáveis x também são mas como a x depende da y naturalmente ela vai ser então não vai ter problema então a gente pode até colocar mas irrelevante então em teoria você deveria resolver tá vendo ah tá eu sei qual o problema eu sempre esqueço de fazer isso tá vendo aqui ó eu sempre esqueço de trocar tá como o máximo né tem que minimizar transnúrgica enorme né então aí achou a solução é com esse caso não tem não é um dos problemas que encontrei com a aluna que o excel não dá na acessibilidade preço sombra essas coisas pra problemas inteiros né então então é mas o bom é que a solução mesmo eu for cometendo o erro lá como eu falei com a aluna a solução foi a mesma tá vendo então acabou que não tem muita diferença não mas é o seguinte que a solução final foi a solução final foi o seguinte ó nesse caso específico eu tô começando com um galpão ele constrói três galpões no início e a distância média sai de 10 pra 5 né a distância média sai de 10 pra 5 a distância média sai de 10 pra 5 ele mantém esse mesmo galpão então ou seja essa é a solução que a gente consegue achar isso pode aumentar e tudo mas o que a gente diz é o seguinte talvez em um cenário real construir galpão em um período específico uma barata em outra mais caro talvez taxa selic então isso aqui é só a famosa vaca cilíndrica a gente falando que o custo não é mais pode ocorrer no cenário real que construir às vezes um período específico é mais caro que construir outro lojas como lojas Rennes ou Magazine Luiz elas tem períodos onde as ações que são chamadas de ciclo né e eu não tenho certeza se o setor de construção civil é cíclico mas de qualquer forma eu acho que é isso pessoal eu mostrei pra vocês como que resolve fiz com vocês aqui no vídeo a parte matemática mesmo não vou explicar porque aí você tem nos livros talvez eu traga o vídeo mas não é o objetivo desse canal como o canal é dia o Coding Lab eu codifiquei pra vocês aqui você pode falar que isso não é programação mas é programação talvez nível nível 5 6 talvez assim usando o planeta de Excel talvez traga no futuro como fazendo visual visual basic e por aí vai eu acho que eu espero que esse vídeo seja útil pra vocês de alguma forma é isso pessoal abração a todos e ficamos eu fecho aqui e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto